Olá, vamos falar sobre o mapa do Eclipse que vai acontecer agora no dia 14 de dezembro, às 1h16 da tarde, em Brasília, que é a nossa capital. Aqui está o Eclipse, o Sol e a Lua, a 23 graus de Sagitário, um eclipse solar total, então tem força. E esse eclipse, a interpretação será em relação aqui ao nosso país, ele cai na Casa 9, a Casa 9 fala sobre religiosidade, fala sobre o âmbito internacional e sobre vida acadêmica, universidades. Então, vai impactar diretamente nas religiões, na religiosidade, vai impactar no nosso contato com o mundo, com os demais países, vai impactar na área acadêmica. E aqui também é a Casa da Justiça. Interfere diretamente com o Supremo e com os demais órgãos do poder judiciário, que são as áreas que vão ser mais atingidas por esse eclipse aqui. O eclipse solar tem uma duração de seis meses, tem muitos astrólogos que falam que duram mais tempo, mas o que me foi passado foi esse termo de duração, estou repassando para vocês, já li a respeito também, e muitos batem com esse período. Então, ele agora vai ser dia 14 de dezembro, vai até mais ou menos 14 de junho de 2021, mas ele tem o seu pico, que é depois de três meses, mais ou menos 14 de março. Então, é o período aqui desse eclipse aqui, do nosso ponto de vista. Aqui, bem conjunto ao eclipse, temos o Mercúrio, que também está exilado, e Mercúrio em Sagittário, ele fica fraco devido a isso, né? Então, é bom ter cuidado com a comunicação por esse tempo, fake news, comunicação falada e escrita. Esse Mercúrio, ele rege a casa 3, então ele confia mais ainda nessas questões aqui de e-mails, de grupos sociais, das fake news. E ele também rege a casa 6, que é a casa das doenças. Então, é um eclipse que traz essa mensagem de tomar cuidado com doenças, principalmente as respiratórias. O regente por domicílio do eclipse é o Júpiter, que está angular na casa 10, só que em Capricórnio, em Queda. Ele, inclusive, é o regente da casa 12, então confirma mais uma vez a questão da pandemia de doenças respiratórias. Inclusive, temos aqui a configuração da pandemia ainda, Júpiter, Saturno e Plutão, nesse estélion em Capricórnio. Então, devido a esse eclipse, essa marca aqui da Covid dos 3, ela vai se manter ainda por esse período aí do eclipse. com mais força até a questão de 14 de março. Mesmo assim, já está aqui no final de signo, o Saturno e o Júpiter, que eles daqui a pouco vão entrar em Aquário e ficam bem melhores os dois em Aquário do que em Capricórnio. Então, já vai ser uma fase com uma menor virulência do que a primeira, mesmo se mantendo aqui essa configuração pelo eclipse. Mas a entrada de Júpiter e Saturno em Aquário já vai trazendo uma amenizada, uma maior amenizada. Não quer dizer que assim que entrou, já amenizou. As coisas levam um tempo para acontecer, né? Mas o eclipse vai estender um pouco mais essa questão aqui da pandemia. Então, cuidados redobrados agora, principalmente final de ano e começo do ano que vem. A justiça também aqui, né? Confirmando, ainda vai levar um tempo para ela, assim, voltar a ser como era antes, né? Mas a própria entrada aqui do Júpiter em Aquário também já traz uma certa amenizada nessas questões aí. Com relação ainda à questão aqui do eclipse, vamos ver aqui na tabela de dignidades essenciais, ó. O rejeito domiciliar é o Júpiter na triplicidade do Sol e nos termos de Saturno. O Sol, ele já confirma aqui as questões de casa 9, como comentamos, né? O Sol, inclusive, ele fica em júbilo na casa 9. Então, ele tem bastante preponderância aqui nesse mapa, né? E o Saturno aqui, mais uma vez, confirmando, por estar nos termos do grau do eclipse, a questão da pandemia. E outra coisa também que o Saturno fala, e a configuração também aqui é do Estélio, em Capricórnio, fala sobre o poder executivo, o presidente da república. E, em final de signo, mostra aqui um final de fase para o governo, que pode ser uma mudança, mesmo assim, de chapa, pode ser um afastamento do presidente. Inclusive, eu já comentei isso aqui em outros mapas, só estou a reforçar aqui, né? E temos também aqui uma quadratura em cima do Saturno, do Marte, que está muito forte, por signo e por casa também. Então, maléficos signos, fortes por signo e por casa, em quadratura, mas pegando aqui, né? O regente da casa 10, que é o próprio executivo e o presidente, então, confirma mais ainda aqui as questões de uma queda, de um afastamento. São grandes possibilidades que o mapa aqui do eclipse mostra, né? E, falando aqui do Marte, Marte, na casa 10, é um dos planetas importantes desse mapa, por ser o regente do ascendente. Então, aqui mostra tempos de agressividade, tempos de intolerância, tempos também, assim, de questões que envolvem forças armadas e também questões de doenças, né? Porque a casa 1 é a casa da saúde e o Marte, por ser o maléfico, ele pode trazer questões como inflamações, irritações, queimaduras, cortes, então fica muito em alta a questão aqui também de violência, de agressividade, né? E o Marte, inclusive, fazendo aqui um trígono exato com o Mercúrio, então, há questões aqui das fake news aqui, né? Ah, mas é um trígono, sim, mas é entre o maléfico e o Mercúrio que não está nada bem. Então, isso aqui facilita a questão das fake news e de brigas, de discussões por questões políticas, ideológicas, que Mercúrio tem a ver com essas questões aqui, né? E o Marte também. Uma coisa boa aqui que esse mapa traz, né? É a parte da fortuna aqui em conjunção com o ascendente, é muito alugar para a fortuna estar, inclusive é considerada um terceiro benéfico, então traz uma proteção aqui em cima das questões ligadas a esse mapa. É claro que a fortuna sozinha não vai salvar aqui o que o mapa mostra, né? Mas ela traz, assim, a energia dela e aqui em conjunção com o ascendente, ela traz uma certa proteção. Mas mesmo assim, tem como dispositor aqui o Marte, né? Que como já vimos aqui, está muito forte com o signo, é o regente do ascendente. Então, é um mapa que fala de tempos difíceis. Não tem como durar aqui a pílula, né? Mas é bom saber que isso vai passar. Isso é uma das certezas da vida. E de que, assim, se estamos passando por isso, nesse momento é porque existe algum aprendizado por trás. Temos que ter esse tipo de pensamento, porque senão vamos cair naquela coisa de que, assim, ai, meu Deus, como é que fica, né? Mas a astrologia está aqui para nos orientar. e daqui a pouco Júpiter e Saturno vão estar em aquário. Como eu já disse várias vezes, vou repetir, eles ficam melhores nesse signo, vão cair no acidente do Brasil. Então, assim, são novos tempos que estão vindo aqui. Não são só dificuldades, não são só doenças, né? Olhemos para todos os lados, não somente para um. Tudo de bom, pessoal. Até uma próxima.